Ela é bonita demais Eu amo demais essa linda rosa Escuta o conselho de um amigo Que te quer tanto por toda a vida Depois que chegar a velhice Tu te arrependerás, minha querida Ela é bonita demais Mas tem um defeito de ser orgulhosa Eu que sou um pobre rapaz A amo demais essa linda rosa Estamos nesse mundo de passagem E precisamos ser mais camarada Escuta novamente o meu conselho Porque o orgulho, meu bem, não vale nada Ela é bonita demais Mas tem um defeito de ser orgulhosa Eu que sou um pobre rapaz A amo demais essa linda rosa Mas tem um defeito de ser orgulhosa Mas tem um defeito de ser orgulhosa Amargorado pela dor de uma saudade Foi ver de novo Onde passei Eu passei Minha bela mocidade Voltei chorando com a tristeza que senti E as campinas E as campinas E as campinas que eu brincava com maninho E a paneira que meu velho pai cortou Chorei Chorei demais com saudade Onde a tarde do velho E a tarde do velhinho Que não volta nunca mais. Ora, viola sentida, no peito de um tocador, Você não é das primeiras que nesse peito chorou. Manso regato que brotava lá na serra, Final amargo de uma rosa esperança, O monjolinho, quero ouvir sua batida, A embalar a minha alma de criança, Teu pé de cedro desfolhado já sem vida, Saudosa fonte que alegrava o meu viver, Adeus paisagem, céu azul da minha terra, Rincão querido, ei de amar-te até morrer, E onde estão meus estimados companheiros, Se foram tantos janeiro, desde que deixei meus pais, Adeus lagoa, poço verde da esperança, Meu tempinho de criança, Que não volta nunca mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.